O que foi? Xê, mas que baita antena, rapaz! Olha como é grande essa fonte aí, rapaz! Sei lá o que é que isso é, uma antena de rádio! Pior que não deu pra pegar o Grinaldo com toda essa antena aqui em Paris! Tu sabe que, olha, Xê, quando ficar pronto esse negócio vai ficar muito bonito! Agora tu tá vendo que tá só nos ferros! Tão acabando, eu acho! É verdade! Mas eu vou subir lá, Xê! Pra ver vários lá de cima! Esquivaram! Pode ser que eu encontre um CTG! Esquivaram!